Olá meus amores, tudo bem com vocês? Começar mais um vídeo aqui no canal, espero que vocês gostem Hoje gente, eu tenho que organizar as minhas compras do mês, que estão tudo aqui ainda Só guardei as coisas geladas, tipo carne E tá tudo aqui É a minha pia, tá só pela misericórdia, tá bastante coisa aqui fora do lugar Vocês vão me ajudar, tá? Se você chegou aqui nesse vídeo agora, já vai se inscrevendo no canal E já deixa o sininho ali marcado pra todas as notificações que sempre terá vídeo aqui, tá? Gente, olha a minha mesa, tá? Aqui, as compras tá tudo aqui, Joseph tá ali, prontando todas E olha a minha pia, gente, a bagunça Eu tenho que organizar tudo isso, arrumar tudo que tá fora de ordem, ó As bolsas ainda estão aqui, eu vou dobrar, vou guardar E bora dar um jeito agora nessa bagunça Eu, as minhas compras, gente, tá ficando nesse armário aqui, só que eu vou tirar daqui e vou botar naquele ali, tá? Então vocês vão ver que eu vou mudar as coisas de lugar Gente, olha isso, tudo que tava ali Tirei as compras, agora eu vou arrumar ali dentro daquele armário, ó Tudo isso daqui Aí, vou botar ali agora E, gente, já coloquei o leite ali, aí agora eu vou colocar arroz, feijão, café, essas coisas assim, tá? Na parte de baixo Ai, gente, vou organizar aí tudo ali Aí aqui só sobrou os produtos de limpeza, ó O Joseph tá ali cantando no ventilador Aí eu vou guardar agora os produtos de limpeza no armário e vou mostrar pra vocês Nossa, o Joseph tá cantando, gente louvou? Vocês tão tão vindo, né? Gente, Joseph, do nada que eu tô louvou, ó Vou mostrar pra vocês o que tem aqui, porque eu vou soltar no carregador aqui Eu vou ter os leites todos aqui do lado Coloquei os que já tinha aqui pra frente, né? Pra usar ele primeiro Aí aqui, ó, ficou o arroz, o açúcar aberto Aqui ficou os ingressantes Ali atrás O Joseph tá aqui, canta ali Aí atrás, gente, ficou todos os cafés Tem muito que o Isaac comprou É... ali atrás, gente Aqui atrás aqui ficou os biscoitos de sal Ali ficou a bisnaguinha E dois pacadinhos de batata palha E aqui, gente, ficou biscoito também Ficou biscoito de doce Uns ali abertos Deixadinhos Aí ali ficou molho de tomate, maionese E um achocolatado Que tem aberto E ali ficou a cestinha com coisas que tá aberta, tá? Ali no cantinho ficou todos os vitaminas de Joseph E um potinho de caputinho Aí aqui, gente, eu botei o óleo Ali atrás do óleo tá fubá E trigo e feijão Aqui eu deixei os macarrão Um trigo aberto E um engrossante aberto de Joseph E ficou assim a arrumação Ficou melhor do que tava E, gente, meus produtos de limpeza ficam aqui Só que eu vou tirar isso tudo aqui E vou colocar aqui no alto Porque do senhorzinho daqui de casa Que tá futucando aqui pra pegar álcool Porque ele viciou em passar álcool na mão Então, ó, vai ele Não pode ver se arrumar bem Aí eu vou tirar tudo daqui E aqui embaixo eu vou deixar minhas panelas, tá? Ó, eu arrumei aqui já Olha o tom de potinho que eu tinha de limpeza Ficou ali em cima Tipo, coisas que eu não uso muito E pra limpar o chão Jesus tá aqui me beijando minhas pães E aqui, gente Ficou aqui embaixo Ficou Produtinho pra limpar o fogão Pra tirar poeira Aí aqui eu deixei um sabão em pó Saco de lixo Uma essência ali E bucha Aqui ficou papel higiênico Um papel toalha E ali ficou um rolo de papel alumínio E aqui ficou sabonete Desodorante Estão novinhos Só tá sem a tampinha Que o Joseph sumiu com ela E ali tá Ali atrás tem sabão em barra Uma pastilha de banheiro E... Ai, gente É... Bombril Absorvente E um shampoo E um condicionador de Joseph Ali embaixo não tem nada E aqui, ó Tô colocando ainda minhas vasilhas, ó Ai, aqui ficou minhas vasilhas Ali naquele saco É coisas de festa Tipo copo que sobrou Pratinho, coisa assim E aqui eu tô colocando as vasilhas Coisas Limpei tudo direitinho, tá? É porque o celular tava carregando Aí não deu pra me mostrar Aqui, gente Tá essa bagunça Eu vou botar uma prateleira aqui Na minha cozinha Pra eu poder deixar Todos os meus potes de mantimento, tá? Eu vou deixar ali Pra poder... Porque esse negócio aqui, ó Quebrou, tá vendo? Eu vou ter que bater um preguinho aqui Pra segurar Senão... Já viu Aí eu vou passar Pra ali Gente, ó Arranquei tudo Tô aqui e já limpei Aí agora Eu vou limpar aqui essa parte Vou limpar tudo aqui E vou limpar Olha isso Eu tava tentando furar ali a parede Gente, pra colocar a tabinha Que eu falei que eu vou botar As potes de mantimento ali Não consegui Esperar a Isaac chegar Que é uns 5 minutinhos E eu cheguei em casa Mas a muvuca continua, né, Joseph? E Joseph tá aqui, ó Ó Ele é malvado, gente Né, George? Botei roupa pra lavar Tá lavando E a minha muvuca Nunca termina Senhor Aqui do lado Tá organizadinho Mas ainda falta Esta parte aqui, ó E, gente O Zé que chegou Ele foi Furou ele pra mim, ó Depois de Trouxer essa tentativa Depois eu vou pegar Um pouquinho de massa E vou tampar Aqueles buracos Que não deu certo Aí eu mostro a vocês Mas agora eu vou Colocar Esta poe ali, tá? Ó, gente Aí ficou assim, ó Botei macarrão Na rede Naqueles potinhos aí Nada tapoia E olha isso Agora eu tenho que Dar conta disso E disso Bora lá agora Gente, terminei agora Eu vou mostrar pra vocês Como ficou tudo Arrumadinho Ó, eu lavei Todas aquelas Vasilhas, gente Que tava aqui Na pia, ó Limpei o fogão Tá limpinho Ó, brilhoso Organizei aqui Coloquei temperinho Nos potinhos, ó Que tava sem Ó Aí as vasilhas Estão aqui Aqui eu botei Um alho de molho Pra poder descascar Ele mais fácil Aí ali eu deixei Macarrão Compridinho Espaguete E ali eu deixei Um pouquinho Daquele que é Igual um joelhinho E o parafuso E aqui ficou Óleo E ali ficou Azeite Só tem um pouquinho E aqui ficou Aí aqui ficou Estapoé Aí aqui, gente Eu organizei assim Deixei tudo rosinha Igual eu gosto Deixar Coloquei minha bíblia aqui Porque eu tô fazendo Estudo todo dia Aí eu faço aqui na mesa Melhor Aí aqui, gente O armário Ficou Organizado Ó Que é de jeitinho A mesa Eu deixei as verduras aqui Joseph acordou Agora, gente É de noite, ó E aqui ficou As verduras Fogão Tá arrumadinho Tudo ok Aí aqui Ficou Minhas panelas Ó Panelas Minhas vasilhas Grandes, ó E ali Tá uns garfos Colheca Não uso Aqui, gente Ficou assim, ó Puxei esses Papel aqui Toalha Esse negocinho Ele ficou Os remédios Ele no cantinho Tem um ovo Aí aqui eu deixei Esse pote de biscoito Com aquela vasilhinha E aqui ficou Os eletrodomésticos Com Eita Com duas jarras Oi Quer xarope? Fechei aqui Aí Ficou assim aqui, ó Não fechado Mas Meu outro lado Aqui, gente Ó Deixei os produtos de limpeza Aqui em cima também Aqui embaixo E ali, gente Eu deixei algumas coisinhas Que eu não uso Tipo As bandejinhas do aniversário Do Joseph Estou ali E umas tomadinhas Que tem aqui em casa E ficou Assim Está organizadinha A casa Graças a Deus A casa não, né? A cozinha, né? Porque pra lá pra dentro Só a gente não é causa Música 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 Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Foi bem cansativo gravar Que eu terminei agora Agora são 8 horas da noite, gente Mas eu consegui dar uma geralzona Aqui no que eu queria, tá? Ainda faltam algumas gavetas Que eu quero pegar e mexer E provavelmente amanhã, gente Eu vou mexer na minha geladeira Talvez eu grave pra vocês, tá? Esse, gente Foi o vídeo O Joseph está bem joadinho hoje Ele está meio dodói Né, Joseph? E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Compartilhe o vídeo Pra você estar me ajudando Já deixe seu like Se inscreva no canal Se você chegou aqui agora E seja bem-vindo Tá bom? A gente Deus abençoe você E sua família Tenha uma ótima semana Tchau